Esse é o seu José e ele vai conversar com a Dona Maria para levar os bezerrinhos para poder se alimentar. Vamos pegar os bezerros e trazer eles para se alimentar já está na hora. Vou buscar os bezerrinhos para se alimentar nas vaquinhas. Vamos abrir a porteira para os bezerrinhos saírem. E ouve que a gente vai mamar agora. Que delícia, leitinho quentinho. Os bezerrinhos já estão se alimentando. A nossa fazendinha está cheia de animais. Temos que cuidar de todos eles. E agora Dona Maria, o que mais temos para fazer nesta manhã na fazendinha? Tenho que buscar o outro cavalinho que está dentro do celeiro para se alimentar junto com os outros cavalinhos aqui de fora. A princesa agora vai se alimentar. Vamos lá, princesa! Essa fazendinha é muito linda e tem muita comida. Estou amando a nova fazendinha. Essa nova fazendinha. Essa nova fazendinha tem muita coisa para a gente fazer. E aqui estão os bezerrinhos mamando. Ah, essa mamãe vai deitar agora e o bezerrinho vai mamar com a mamãe deitada. Ô Chico, vamos guardar o silo e o Chico dentro do celeiro. Anda rápido, Chico, depressa. O tempo está para a chuva. A gente já vai guardar. Ainda bem que conseguimos guardar todos os fênus antes da tempestade. Corre, Chico, agora vamos juntar os animais no celeiro. Preciso juntar todos os animais, senão todos eles vão se molhar e vai passar bastante frio. Vamos tocar o porquinho. Vamos um porquinho para dentro do celeiro. Que pena que começou a chover. Agora vamos ter que todos se esconder da chuva. Que bom que conseguimos guardar todos os animais aqui dentro do celeiro. Antes que a chuva molhasse neles demais. Olha, agora vamos fechar a portinha, gente. Para que não entre nem um pingo d'água lá dentro. Eu acho que a chuva passou. Pode vir, pessoal. Olha o sol, o sol apareceu. Olha, gente, como a fazendinha fica linda com o sol raiando. Pepe, o que você achou da fazendinha? Vamos brincar, Pietro, com a mamãe na sua fazendinha? Olha, a fazendinha do Pietro está muito linda. Pepe, cadê o cavalinho? Você gosta desse cavalinho, meu amor? É, o Pietro gosta de cavalinho, gente. Olha. Vou aproveitar aqui que tem o sol e vou capinar um pouquinho, antes que caia mais chuva. A grama está pesada porque ela está molhada da chuva. Mas não vai ser difícil, eu consigo. Olha, pessoal, a nossa fazendinha de hoje. O que vocês acharam? Gostaram? Deixe seu like, se inscreve no canal. Que toda semana tem coisa bacana para vocês no nosso canal. Pietro, dá tchau para os coleguinhas. Se inscreva no nosso canal.